Olá e seja bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Elion Gracia e serei o teu professor. No vídeo de hoje nós vamos fazer este pequeno programa para aprendermos o evento drag and drop. Quem está a começar ali no mundo do JavaScript sabe que um dos eventos complicados de trabalhar, não diria difícil, mas exige um pouquinho mais de passos em relação aos outros. É o evento de drag and drop. Então o nosso programinha simplesmente vai pegar os valores aqui, vamos arrastar e podemos soltar. Podemos pegar, podemos trazer para cá e podemos soltar. E notem que quando passo por cima do elemento que é possível soltar, ele coloca este sinal aqui. Coloca este sinal aqui. Então nós podemos guardar os nossos elementos onde nós quisermos. Simples quanto isto, mas você vai aprender tudo o que precisa para trabalhar com o evento de drag and drop. E aí pode aplicar nos seus programas e por aí adiante. Vou fechar aqui e vamos voltar para o VS Code. Aqui no VS Code eu não quis te incomodar, não quis incomodar a todos ali com a parte do HTML e CSS, porque o nosso foco aqui é o JavaScript. Mas para estarmos todos na mesma página, eu vou simplesmente explicar o que está a acontecer aqui. Nós temos aqui três arquivos de index, de estilos, que é o style.css e do JavaScript. Aqui dentro do meu arquivo index, eu tenho dois containers, assim posso chamar. Se eu clicar aqui, notem que marcou aqui o final deste elemento. Então este é o primeiro container que vai conter os elementos que são arrastáveis. Aqui por baixo, temos outro container que contém elementos que podemos dar um drop, que podemos largar os elementos lá. Aqui nos elementos arrastáveis, por dentro, vocês podem ver que por dentro do drag item tem outro elemento. É uma div que possui um elemento p por dentro. Os elementos arrastáveis eu fiz como p, que dentro desse p tem um valor, aqui temos um. Depois temos o mesmo para aqui, temos uma div, temos um p e temos o valor 2. Isto aqui é o que temos aqui, é o que eu estou a referir aqui. Temos uma div e temos o p por dentro. Temos uma div e temos o p por dentro. E notem que aqui, neste nosso projeto, não é arrastável. Este é o projeto onde nós vamos trabalhar. No CSS, antes mesmo de passarmos para o CSS, aqui nos itens que vamos dar o drop, onde vamos largar os elementos, não temos o p, porque é este p que nós vamos largar aqui dentro. Então está vazio. O outro está com o p. Nos estilos CSS, eu fiz um estilo genérico aqui, removi as margens, o padding e setei o box sizing para o borda box. Aquilo procedimento que nós sempre fazemos quando trabalhamos com CSS. Depois, os dois containers, para o container de drag, que é os que vamos arrastar, e o container de drop, eu coloquei estes estilos aqui. Dei um display flex, um justify content center, para centralizar um background de um cinza claro, e dei um padding de 30 para cima e baixo, e 100 para a esquerda e direita. O drag item e o drop item, que são estes aqui, dei também os mesmos estilos. São estes elementos brancos aqui, este branco e este branco. São os drag item, os drag e o drop item. E por fim, no drop container, que é este aqui que tem estes elementos, eu dei uma margem no topo de 200 pixels, para dar esta separação aqui. Nos elementos drag, os próprios drags, que são os P's que nós vamos arrastar, o P que nós vamos arrastar, este elemento aqui com esta cor, temos estes estilos aqui. Dei o tamanho de font de 36 pixels, o font weight para bold, o tamanho, dei o 100% do drag item. Mas, como eu dei um padding aqui, de 10 pixels, eles não vão tocar no final. É este espaçamento aqui. Isto aqui tem 100%, por norma, devia tocar, devia cobrir o outro elemento. Mas, como tem um padding aqui, deixei, este padding ficou, deu este efeito aqui. Depois temos o display flex, ou melhor, temos este background, que é o golden road. Temos o display flex, dei um justify content center e align item centers, para centralizar o número que está lá dentro. E dei um border radius de 5 pixels. Estes aqui, estes estilos de efeitos aqui, vamos usar durante o nosso JavaScript. Ainda não apliquei estes estilos, vamos aplicar lá com o nosso JavaScript. Então, podemos começar. Voltando aqui no nosso Chrome, vocês podem ver que estes elementos, se eu pegar assim, nenhum deles é arrastável. Nenhum deles é arrastável. Então, nós temos que dizer a estes elementos HTML que eles devem se tornar arrastáveis. Porque, por padrão, estes elementos não são arrastáveis. A imagem, o link, são arrastáveis por padrão, sem precisar fazermos o que nós vamos fazer aqui. Mas, para o resto dos elementos, não são. Então, para eles se tornarem arrastáveis, nós temos que, dentro deste elemento, nós colocarmos este atributo aqui, drag ball, e vamos colocar true. Colocando true, porque é que está em maiúsculo? Colocando true, este elemento passa a ser arrastável. Se eu pegar agora, vocês podem ver que eu posso segurar e arrastar. Mas, se eu largar, nada acontece. Então, vamos colocar este atributo em todos eles. Vou selecionar aqui com o meu Alt, para selecionar. Cliquei Alt e seleciono. Então, posso dizer drag ball. E vou colocar true para todos. Quer dizer que todos agora são arrastáveis. Perfeito. Até aqui, nada demais. O que nós queremos fazer agora, como estes elementos já são arrastáveis, nós queremos pegar todos eles. Estes arrastáveis, que têm a classe drag. Vamos aqui, e vamos chamar eles de... Vou colocar uma constante. Vou chamar eles de quê? De drag items. São os elementos que podemos arrastar. Vamos selecionar eles usando document.query. Queer selector. All, neste caso, porque queremos selecionar todos. E a classe vai ser drag. E depois, o que nós queremos? Queremos também estes aqui. Que vamos dar um drop. Onde vamos deixar os elementos. Vamos selecionar aqueles. Vamos dar um const. Vou dar drop. Drop boxes. São as caixinhas onde vamos largar os nossos elementos. Vamos dar um document.querySelector. All, de novo, porque queremos selecionar todos. E este aqui chama-se de quê? De drop item. De drop item. E com este selector, o querySelector, é necessário especificarmos aqui que isto é uma classe. Aqui também isto é uma classe. Para verificarmos se nós selecionamos de verdade estes elementos, vou dar um log aqui. De drag box. Vou começar pelo drag items. E também posso dar um drop boxes. Vamos voltar aqui e vamos inspecionar. Vamos para o console. E vocês podem ver que temos dois node lists aqui. Temos dois node lists. Este é o primeiro destes elementos aqui de cima. E este é o segundo destes elementos aqui de baixo. Não sei se vocês conseguem ver. Mas selecionamos com sucesso. Perfeito. Agora, o que nós queremos fazer? Queremos começar a trabalhar aqui com o evento drag and drop. E para começarmos, nós temos que fazer o quê? Vamos pegar os drag items e vamos colocar a eles um escutador de eventos. Vamos dizer, for each, para todos eles, para todos, porque vocês viram que nós pegamos muitos elementos. Então, vamos dizer, para todos eles. Vamos dar aqui, esta variável aqui, o for each já traz esta variável aqui. O nome não precisa ser item, mas este elemento aqui, este item aqui, vai ser cada um destes drag items. Então, o que vamos fazer aqui? Depois do item, vamos dizer o seguinte. Para cada elemento, então vamos pegar ali o item, vamos dizer, adiciona um escutador de eventos. Qual é o evento que nós queremos escutar? Quando começa o evento de arrastar, o evento chama-se drag start. Tudo em letras minúsculas. E depois, vamos chamar aqui uma função. Qual vai ser a função? Vamos chamar de drag start também, esta função. Mas esta função ainda não foi criada. Nós vamos criar já já. Podemos vir aqui e criar esta função. Vamos criar uma function aqui, que vai se chamar drag start. Esta função, por enquanto, vai dar apenas um log de this. This, queremos saber qual é o elemento que nós estamos a fazer, o que estamos a arrastar. Se eu voltar aqui e eu pegar neste elemento e eu arrastar. Vocês podem ver que o elemento que foi printado aqui no nosso console é o primeiro. Se eu pegar este e arrastar, vocês podem ver que é o segundo. Assim, sucessivamente. Então, estamos a pegar aqui. Primeiro, o evento está a funcionar como deve ser. E os elementos também estamos a achar como deve ser. Agora, se eu pegar e arrastar, vocês percebam que o elemento fica lá. Ele não sai, não dá aquele efeito de estar a ser movido, de estar a sair. Então, o que nós vamos fazer? Aqui dentro deste start, posso limpar isto. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer this, queremos mudar a classe dele. Vamos dizer this class name e vamos mudar a classe. Eu coloquei uma classe aqui que vai tornar aquele elemento invisível. Esta aqui, daí simplesmente um display none. Quando o evento começa, eu quero fazer aquele elemento desaparecer. Então, usei-se a classe invisible. Neste momento, eu quero que a classe que ele tem desapareça. Por isso que eu estou a igualar a classe a este valor aqui. A classe nova vai ser invisible. Isto aqui vai tirar a classe que ele tem, que é esta aqui, de drag, e vai substituir pela classe invisible. Então, vai dar um display none. Se nós voltarmos aqui, vou dar um reload. Quando eu faço isso, vocês podem ver que ele desaparece e não dá aquele efeito que nós precisamos. Para consertarmos isto, vamos fazer o que é? Vamos dar um setTimeout aqui. Esta é uma função. Este é um método que leva dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função de callback. Aqui, temos uma função. E o segundo parâmetro é o tempo. Aqui, vou colocar zero apenas. Então, dentro desta função, o primeiro parâmetro, eu quero simplesmente que ele troque a classe do this. Assim, o fizemos. Se eu voltar agora e pegar, vocês podem ver que já temos aquele efeito que nós criamos. Mas, se eu arrastar até aqui, vocês podem ver que nada acontece. Porque estes elementos não são reconhecidos como elementos capazes de soltar. Não são elementos que recebem elementos arrastáveis. Assim, posso dizer. Então, para estes elementos se tornarem dropables, elementos que recebem os arrastáveis, é preciso dois eventos. Mas, para isso, vamos aqui. Nós já pegamos aquelas caixinhas, chamamos de Dropbox. Aqui, vou chamar, vou até comentar aqui. Vou colocar um Drag Events. E depois, aqui debaixo, vou colocar Drop Events. Vamos colocar todos os eventos que têm a ver com o Drop. Eu espero que estas terminologias, Drag and Drop, não estejam a dificultar aí. Eu acho mais fácil para mim aqui dizer Drag and Drop do que arrastar e soltar. Aqui estamos a falar de arrastar e aqui estamos a falar de soltar. Então, os eventos de soltura, de Drop, neste caso, vão estar aqui. Onde é que nós queremos soltar os elementos? Lá nos Dropbox. Então, vamos chamar aqueles Dropboxes. Vamos dizer para cada um, porque são vários. Cada um o quê? Cada box. Cada box. Vamos colocar um evento. Add event listener. Opa! Aqui precisamos do box. Vamos colocar box. Add event listener. Aqui, nós temos que dizer qual é o evento. O evento. É isso. O evento que vai receber. O que vai acontecer aqui? Qual é o evento que está sendo escutado? É o Drag over. Drag. Drag, não Greg. Drag over. Tudo em letra minúscula. E aqui vamos chamar uma função que vamos chamar de drag over. E depois, vamos criar um outro evento. Eu, como tinha dito, preciso de dois eventos para se tornar um elemento dropable. Então, add event listener. Vamos dizer... Aqui o evento é drop quando soltamos. Então, vou chamar isso de drop event. Esta é uma função que ainda não criamos também. Agora, vamos criar esses dois eventos. Ou melhor, essas duas funções que vão ser chamadas durante esse evento. O primeiro é drag over. Então, vou usar aqui o function. Vou chamar o drag over. E vamos dar um log aqui. E vamos dizer... Dragging over. E o segundo, qual vai ser? Vamos chamar o drop, que é o drop event. Vamos criar mais uma função aqui. Vamos chamar de drop event. E vamos dizer... Vamos dar um log aqui. Vamos dizer... Dropping. Correto. Se nós voltarmos agora, vamos ver o que acontece quando damos um drag over. Esta função, este drag over, é quando o elemento está por cima de um elemento que podemos soltar o outro. E aqui é quando nós soltamos o elemento que estamos a arrastar. Então, vamos puxar e estamos no elemento que podemos soltar. Então, vocês podem ver que ali no console vem o dragging over. Quando eu solto, devia ter chamado a outra função. Esta função aqui, drop event. Mas, por padrão, esses dois eventos, eles não permitem que o elemento seja soltado. Então, temos que prevenir o comportamento padrão desses dois elementos. É importante prevenir nos dois. No drag over. Então, aqui vamos dizer evento. Queremos prevenir o comportamento normal desse evento. Então, vamos dizer prevent default. Previnimos esse comportamento. Então, ele já vai permitir que o elemento seja soltado. Vou copiar isto. Vamos prevenir aqui também. Então, vamos chamar o evento aqui. Só assim é que esta última função vai ser chamada. O que aconteceu aqui? Disconstruct function may be converted to a class. Não, então já. Não vamos usar classes aqui. Então, se eu soltar agora, ele chamou o dropping. Já previnimos o comportamento normal. Perfeito. Mas, vocês podem ver que nós precisamos daquele efeito quando ele está a chegar aqui neste campo aqui. Então, no dragging over, o que nós vamos dizer? Esse vai e vem aqui. Eu espero que não te complique. Então, aqui no dragging over, queremos adicionar aquela classe enter. Esta classe aqui. Que vai colocar esse estilo aqui naquele elemento. Então, para isso, nós vamos dizer o que? Vamos dizer this.className vai ser a igual mais. Porque agora nós queremos adicionar, queremos acrescentar. Não queremos simplesmente trocar. Queremos pegar a classe anterior e a nova colocarmos aqui. Então, vamos dar o que? Um espaço e vamos colocar o nome daquela classe. Desta classe aqui. Enter. Se nós voltarmos por aqui e darmos um drag over, aconteceu um grande problema. Isso é porque eu falhei aqui. Isto é na outra ordem. Eu, na verdade, sempre me complico com isto. Nunca consigo colocar isso na minha cabeça. Então, assim, voltamos e temos aqui o nosso efeito criado. Mas vocês podem ver que quando eu tiro este elemento, este estilo mantém-se. Então, para resolvermos isso, tem um outro evento que se chama drag leave. Que quer dizer no momento que eu deixar o campo. Então, vamos dizer aqui, vamos acrescentar isso. Vamos ver box. Add event listener. E vai ser drag leave. Tudo em letra minúscula. Não se esqueçam. Drag leave. Então, vamos criar uma função que se chama drag leave. Perfeito. Vamos pegar este nome e vamos criar a função que vai ser uma function. Drag leave. E vamos prevenir também. Vamos chamar o evento e vamos dar um prevent default. Então, neste momento do drag leave, o que eu quero fazer aqui? Eu quero tirar esta classe aqui. Vou simplesmente fazer o quê? Vou dar um this. Vou devolver a classe drag apenas. Posso dizer this class name. Vou devolver com igual. Então, vou colocar drag. Tem a classe drag? Tem a classe drop item. Não drag. Drop item. Se nós voltarmos agora e verificarmos. Vamos lá. Chegamos, colocou, tiramos, saiu. Chegamos, colocou, tiramos, saiu. Perfeito. Agora, vamos lá. Voltar. O que nós queremos agora? Queremos que quando chegarmos aqui e soltarmos este elemento, ficar exatamente aqui onde está. Para criarmos isso, em que momento nós vamos fazer isso? É exatamente no drop. Este evento aqui. É quando nós largamos. É quando nós largamos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quando nós largamos, nós vamos criar um novo elemento. Queremos criar aquele parágrafo ali. Vou dar, vou chamar até de elemento. Nós queremos criar um elemento igualzinho àquele ali. Então, vamos dar um L. L.className vai ser igual, vamos dar a mesma classe aqui. Vai ser igual a drag. A drag. E o texto que vai estar lá, L.innerText vai ser igual ao quê? Eu vou colocar uma string agora aqui. E vou dizer o quê? Vou dizer o seguinte. Vou dizer, este elemento deve ser... Vamos fazer um append aqui deste elemento. Append child. Child. De que elemento? Deste L aqui. No momento que nós fizermos drop, nós queremos guardar este elemento ali dentro daquele quadradinho. Se nós voltarmos aqui, vou dar um refresh e fizermos isto. Vocês podem perceber que nós guardamos o elemento aqui. Mas o elemento não tem o valor que trouxe de lá onde foi carregado. Para resolvermos isso, nós precisamos enviar aqueles dados que são arrastados com aquele elemento. Então, vamos voltar aqui no drag start, onde tudo começa. O que nós vamos dizer aqui? Vamos pegar o evento, porque agora nós precisamos deste evento. Então, dentro do evento tem um objeto que se chama data transfer. Então, vamos pegar este objeto e vamos dizer data transfer. E vamos chamar aqui o set data. Assim, nós podemos passar os elementos. Podemos colocar os elementos que queremos transferir junto com este elemento na hora do seu arrastamento. Então, aqui nós temos que dizer qual é o tipo de dado que nós queremos enviar. Então, vai ser do tipo text. Text. Plain. Plain. E que dado é este que nós vamos enviar? O que nós queremos enviar aqui é o texto que está dentro deste elemento. E nós podemos pegar este dado com o event.target. Este target é o elemento que estamos a arrastar. E neste target, nós podemos simplesmente pegar um inner text. Aqui, este event.target é o elemento que nós estamos a arrastar. E este inner text é o texto que está dentro deste elemento aqui. Então, assim que o evento começar, nós vamos enviar junto com estes dados, que podem ser pegados dentro de outros momentos, neste mesmo processo. Então, é aquele texto que nós precisamos aqui no final. Este inner text aqui vai ser igual ao quê? Já temos o evento ali. Vai ser igual a event. A este evento. E, de novo, data transfer. Agora, queremos fazer um get data. Aqui dentro deste get data, nós vamos passar apenas o tipo de dado que queremos pegar. Então, vai ser plane. E assim, vamos colocar aquele texto que vem com aquele negócio ali, com o elemento arrastava. Se nós voltarmos agora, aqui dentro do nosso pequeno programinha, se a hora está, chegar aqui, sair, tudo está a funcionar. Quando eu largo, o elemento não apareceu aqui. Por que será? Sempre aquela hora. Aqui é text, não plane. Espero que seja só esta falha que nós cometemos. Vamos testar de novo. Vamos de novo. E, pá, temos aqui o nosso elemento colado. Aqui também podemos colar. Aqui também podemos colar. E assim, sucessivamente. Mas, vocês podem ver que, na hora que eu dou o drop aqui, este outline aqui, ele mantém-se como se estivéssemos a meter ainda o elemento. Então, haver esse efeito aqui. Então, na hora do drop, nós temos que deixar. Mas, qual é o melhor momento para tirar isto? Pode ser no momento do end, de todo o evento, ou simplesmente no drop mesmo. Aqui no nosso drop, cadê? Aqui é drag leave. Onde é que está o nosso drop? Aqui dentro do nosso drop, podemos tirar esta classe aqui. Então, vamos colocar esta classe aqui. Este é o drop. Podemos colocar isto, para ele voltar a ficar como era antes. Se nós entrarmos aqui, deixarmos, ele desaparece. Metemos, desaparece. Metemos, desaparece. Então, é assim que nós fazemos. É assim que nós trabalhamos com o evento de drag and drop aqui no JavaScript. Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe seu like. Partilhe com os outros. Eu sou Elion Graz, termino por aqui. Com promesso de voltar com mais vídeos. Até lá.